Mas enfim, cara, eu vou te falar, já fiz ali um vídeo de análise, e vou te falar o que eu vi da luta do Alex. Já que a gente vai falar de UFC, vamos começar pela principal. Vi as duas lutas, cara, pra que você possa entender o que aconteceu na primeira. Na segunda, a primeira fala muito a respeito. E assim, ó, a Desânia entendeu, na minha opinião, o poder de fogo do Alex Poitain. O Alex tem o número da Desânia, sabe, quando eu falo assim, ó, desvendei. Pra mim, a Desânia e Alex Poitain é o retrato de Leon Edwards e Camaro Usman. Eu acho que o Camaro nunca mais vai ganhar do Leon Edwards, de verdade. Posso estar errado, mas eu acho que nunca mais. E acredito que a Desânia não ganhe mais do Poitain. Porque, na minha opinião, o que aconteceu ali foi um erro de cálculo. O Alex acreditou que o Adesânia estivesse mais avariado do que realmente estava. Na minha opinião, ele estava muito avariado. O cara estava começando a abandonar a base dele de destro, que é a única base onde ele consegue fazer um boxe efetivo. E estava ficando de canhoto, limitado a chute na meia altura e na altura da cabeça, pra não ficar tomando aquele castigo. Quando ele se vê na grade, ele começa a ver que a Blitz vai chegar, ele volta pra base de destro. Ou seja, qualquer hora eu vou largar a mão na cara desse cara. Só que o Alex, meu irmão, ele dá um cruzadão. E dá outro cruzadão. Assim, eu não sou lutador, mas eu vejo que a galera que está dando a Blitz é um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro, enfim. Ele deu um e foi dar um de novo. Acho que há muito tempo com um lado aberto, por um cara que não está morto ainda e com uma luva de quatro onças. Entendeu, Dudu? Perfeita. Perfeita nada, Alexandre. Também eu vi, óbvio, eu acompanhei a primeira luta, analisei bastante, vi que o Adesano estava ganhando. O Adesano é um cara muito técnico. Muito habilidoso. Muito técnico, muito habilidoso. Joga nas duas bases, chuta bem, cruza bem. Faz tudo muito bem, o Adesano. Só que nesse exato momento que o Alex foi nocauteado, eu senti ali, antes da luta, partindo do primeiro round, eu achei o Alex um pouco ansioso, assim, com desejo de querer acabar a luta. Não sei se ele estava sentindo um pouco a pressão, não sei se foi essa a estratégia que ele bolou, porque, assim, diferente da primeira luta, ele estava ganhando o primeiro round. Eu achei que ele estava ganhando. Ele tinha machucado muito a Adesano. Muito, machucado muito. Aquele chute na panturrilha. Ganhando, nem digo pela papeleta, né? Ganhando na porrada. Ganhando a briga. Isso, ganhando a briga. Ele ia, vamos supor, se aquela luta se estende por mais tempo... Irmão! Ele ia dilacerar a perna do Adesano. Essa era a minha visão. Falei assim, caramba, o Adesano está sentindo a perna como não sentiu antes. Segundo round, irmão. Segundo round, ainda tinha quatro. São cinco rounds, cinco minutos. É muito tempo, Alexandre. É muito tempo. Então, assim, eu achei que ele poderia ter esperado um pouco mais, segurado esse ímpeto dele, que ele é um cara totalmente assassino. E nele, quando viu o buraco ali, ele provavelmente deu uma mão, acertou um bom cruzado ali, que passou raspando o Adesano. Eu falei que esse cruzado pega e já tinha derrubado. O Adesano tirou a cabeça, ficou meio assustado, trocou de base de novo, começou a movimentar. E aí eu senti ali, até uma hora, se eu não me engano, o corno dele falou assim, calma, calma, Alex, calma. Não sei se foi o Glover que falou isso ou se foi o outro alguém, mas eu escutei alguém falando, calma, calma, que ele estava querendo acabar a luta ali. Aí depois, o Adesano movimentou mais um pouco, ficou de canhoto. Só que o Adesano, para desfilar os golpes fortes, ele precisa estar na base dele, oriunda, que é a destro. E ele ficou de destro ali e esperou o Poitão soltar a bomba. E aí ele fez uma coisa ali, se você reparar, quando o Poitão está batendo, ele se fechou, meio que ele joga um jebe. Então, para a visão, uma parada meio estranha que ele faz... Deixou um segundinho, né? Isso, um segundinho e joga um cruzado. E depois ele repete aquele jebe ali, mas aquele jebe não é um jebe, é mais para tirar a visão. E repetiu o cruzado. Sendo que é um cruzado que ele já tinha feito também na primeira luta. Um cruzado de direita que pega aqui na têmpora. Porque aquilo ali balança tudo. O cara dorme e nem sabe o que está acontecendo. E assim, a visão de luta do Adesano é muito boa. Vamos também pontuar o foco. Eu nunca vi o Adesano daquele jeito. Nenhum. Determinado, né? O olhar do Adesano parecia de um predador muito faminto, muito faminto, que estava ali mais ou menos uns três meses sem comer nada. Estava louco, louco. Ele estava muito obcecado. Acho que essa obsessão dele pela vitória que fez com que ele levasse essa luta. Então, assim, tem muitos pontos que a gente pode abordar, mas acho que o principal ali que eu vi, se o Alex e o Poiton dessa vez tivessem um pouquinho mais de calma, ele iria quebrar o Adesano ali ao passar dos rounds. Eu concordo com você. O próprio Poiton falou isso no vestiário. Tem umas cenas do vestiário falando, pô, porque ele tem ido com calma, né? Só que a gente vendo e analisando pós-luta, você que é lutador sabe, a emoção da luta não te permite ver esse panorama em 360, como a gente consegue fazer aqui agora. Ainda mais que porra, meu irmão. É um cara que, na minha opinião, sempre vai perder para o Poiton quando perder por nocaute. Explico o porquê. Trocar habilidade de pontuação com a Adesanya é uma tarefa injusta, porque ele toca muito bem. Por mais que ele não crie a avaria que o Alex cria, ele toca, 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 toca. No final do dia, ele deu 100 golpes, por mais que não tenham sido 50% deles contundentes. O Alex deu 40%, sendo 80% deles contundentes. É ruim jogar o jogo do bate-sai com a Adesanya. Você vê que nas papeletas ele ganhou o primeiro round. Eu que estou enxergando, achei, meu irmão, são mais quatro rounds assim, esse cara vai ficar mal. Uma pena que não duraram os quatro rounds. Esse conjunto de coisas faz o cara... Ainda mais que ele já... Ele viu que ele consegue derrubar aquele cara com a mão quecada. Ele sabe do poder de nocaute. O Alex sabe do poder das mãos dele. Acho que não acontece de novo. Uma luva de quatro onças, ele nunca mais vai tirar um cara pra saco de pancada. Porque pode vir um de lá. Se ele tivesse dado um, dois, três e saído, e voltado a machadar, irmão, caralho, teria sido uma noite do caralho, irmão. Exatamente. Se tivesse prolongado um pouco mais a luta. E aí, o que aconteceu ali no primeiro round? O Adesanya veio com um arsenal fantástico. Trocava de base, chutava a costela, chutava a cabeça. Foi mesmo. Com a esquerda e com a direita. Chutava por dentro, chutava por fora, boxeava tanto de dash quanto de canhoto. De canhoto, ele jogava meio que um direto. E aí, quando ele jogava o direto, ele esperava. Ele via se o Alex ia andar pra trás. Quando o Alex ia andar pra trás, ele cruzava. Quando o Alex não andava pra trás, ele não cruzava. Por quê? Pra ele não se expor do cruzado do Alex, se você reparar nisso. Então, ele mostrou um arsenal muito grande. Aí, os juízes que estão do lado de fora, eles estão vendo o quê? Caramba, esse cara aqui tá sendo muito mais... muito mais ofensivo. Ele tá atacando de tudo quanto é jeito. Domínio de... Domínio. Domínio, movimentando bem, atacando de diversas formas. Por exemplo, ele desferia quatro, cinco golpes. Pô, ele meteu um combo de tequenha ali uma hora, meu irmão. Soco na cabeça, chute. Falei, caralho, meteu mesmo. Muito bem treinado. O cara tava voando, né? Assim como o Alex, né? Só que aí foi passando o tempo, né? E aí, o Alex mostrou uma coisa nessa luta que eu acho que poucas pessoas enxergavam. Ele mostrou que o maior ataque dele, né? É onde tá o buraco dele. Onde ele se expõe mais pra atacar. Quando vai boxear ali, ele encurrala o atleta no canto e começa a desferir um montão de golpes. É onde que tá o maior defeito dele. Que é a guarda baixa, naquele momento. Então, o maior ataque dele também pode ter sido, tá? Essa é a minha visão de fora. Pode ter sido também o seu maior ponto fraco. Porque quando ele se expõe... Mas isso é pontual ou isso é, na sua opinião, uma constante. Na minha opinião, dessa luta contra o Adesanya. É, porque tem um ponto aí, ó. Alex Poitain versus Sean Strickland. Quem estiver assistindo a gente, corre lá pra conferir. Ele acerta o cruzado no Strickland. O Strickland já cai fedendo, olhando pras estrelas. E o Poitain caminha em direção dele sem excitação. Mantendo a guarda, mete um diretão. Fecha o caixão. Bem calmo. Bem consciente. Bem... Como é que eu vou te falar? Atento a tudo. Diferente do que foi agora. Calmo. Com a Adesanya. Menos avariado que o Strickland estava. Entendeu? Perfeito. Por isso que eu não acho que seja um ponto que alguém vai explorar. Porque, cara, a animosidade que esses dois caras possuem, poucas realidades existem nesse nível hoje no MMA. Por isso que a história foi tão maneiro. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.